Música A Agência Nacional de Saúde Suplementar criou novas regras para o atendimento prestado pelas operadoras de planos de saúde. As medidas estabelecem prazos para o fornecimento de informações ao consumidor. Isso deve ser feito de forma presencial ou por telefone. Se as operadoras não cumprirem as novas regras, estarão sujeitas a multa de 30 mil reais. Caso a operadora negue a cobertura de serviço, a multa aumenta. Pode variar entre 80 mil e 100 mil reais. A resolução entra em vigor a partir do dia 15 de maio. De Brasília, Ney Pereira.